Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais um Sandra Todo Dia pra vocês, gente. Estou aqui no fim de noite já. E, gente, o vídeo que eu vou gravar hoje é um pedido de vocês, tá? Inclusive, tem uma queridíssima de vocês que, coincidentemente, foi a que ganhou o sorteio que eu fiz aqui no YouTube, gente. Então, pra quem não está me acompanhando nas redes sociais, eu estou fazendo sorteios de desapego, gente. E um dos sorteios que eu fiz foi dos comentários aqui do YouTube. E eu esqueci o nome da pessoa que ganhou, mas foi a mesma que me pediu pra eu gravar esse tema, que foi falando de pós, né? Ela quer saber qual é o melhor pó, qual o tipo de pó, qual o pó comprar, etc e tal. Então, eu vou falar sobre um monte. Eu peguei um monte aqui pra mostrar pra vocês, né? E eu vou ver se eu acho o nome dela pra deixar aqui em algum lugar, tá? E, lindeza, por favor, responda. Me mande um e-mail, porque eu já respondi uns três comentários seus falando que você ganhou o sorteio. Se você não entrar em contato comigo, até a próxima semana. Vamos realizar um sorteio de qualquer jeito, né? Mas aí teremos um a mais, porque você não está respondendo meu contato, tá bom? Gente, hoje eu vou falar sobre pó. Atendendo o pedido de vocês, tá? Vocês perguntaram... Não sei se vocês queriam saber exatamente a diferença entre eles ou os meus favoritos. Na dúvida, eu vou mostrar os dois pra vocês, tá? Tem bastante, mas é porque tem vários tipos. Nós temos pó compacto, no qual nós chamamos de base em pó, mas nós temos ela com muita cobertura, com pouca cobertura, brilhante, sem ser brilhante. E aí aqueles que são soltos, pó soltos, nós temos ele com muita cobertura também, com pouca cobertura, mais claro, mais escuro, com brilho, sem brilho, etc. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Vou começar pelo pó compacto, que são menos opções aqui, né? Considero mais fácil. O pó compacto, gente, ele é mais conhecido como base em pó. Tanto que vem escrito aqui, ó, Foundation Impounder. A maioria desses pós, assim, são assim. Eu peguei só esse daqui. Eu peguei esse daqui da Infallible, pra exemplificar pra vocês, que foi um que foi febre até uns tempos atrás aí na rede social vizinha, se é que vocês me entendem. Que, gente, ele realmente tem uma cobertura muito boa. É um tipo de produto que você pode usar só ele, assim, ó, no lugar da base, e usar dando batidinhas. Você pode usar com base, sandu, é só sem base, só porque chama base em pó. Não, você pode usar ele com base também. A diferença é, ó, eu tô aplicando no final da noite, tô coisando tudo aqui minha maquiagem, mas não tem problema, gente, porque esse é o último vídeo que eu tô gravando. Vou usar ele aqui pra retocar a área dos olhos. Então, o problema é que ele tem cobertura. Vocês estão vendo, ó, que ele cobriu tudo que eu apliquei aqui embaixo? Então, ele tem cobertura. Então, se você aplica ele com uma base pesada, logo você vai ficar parecendo, assim, tipo um boneco de cera. Então, eu sempre aconselho vocês, usem esse tipo de pó com uma base mais leve ou sozinho, entendeu? Se você usar com esse tipo de esponjinha que eu apliquei aqui também, a tendência de cobrir mais é mais alta. Com o pincelzinho, você já pode dosar mais, dá só umas batidinhas e selar onde você quer, tá bom? Então, existe esse aqui, esse daqui, gente, ele não é necessariamente mate, tá? Ele até diz aqui que ele tem alguma coisa hidratante. No entanto, você pode encontrar ele assim, numa versão mais hidratante. Você pode encontrar ele na versão mate. Peguei esse aqui, ó, que é o Color Trend da Avon, que esse daqui já é mais secão, tá? Que pra quem tem a pele seca, é muito perigoso usar esse tipo de pó. Dificilmente, gente, você vai encontrar ele nessa versão aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é o tipo de versão translúcida, tá vendo esse aqui, ó? Ele é branquinho, mas a intenção dele é ser translúcido. Quando você pega, quase que não sai produto. Então, quando você não quer usar pó, você quer usar um negocinho assim só pra, nossa, eu realmente não quero que saia nada, então a gente tem esse tipo de opção aqui. Geralmente, esse tipo de opção, ele vem assim, ó. Eu peguei esse aqui da Deli Deli pra mostrar pra vocês, mas a Visela tem várias marcas, tem pó assim. Inclusive, esqueci de pegar o pó da Visela, que eu amo muito, tá? Então, geralmente, quando ele é mais esbranquiçadinho assim, ele é o translúcido, mas com fundo esbranquiçado. Você pode encontrar o translúcido, esse da Playboy, por exemplo, ele é translúcido, né? Só que aparentando um pouquinho de cor aqui. Só que o que vai acontecer? A cobertura dele vai ser bem, bem, bem mais levinha. Entende o que eu tô querendo dizer? Todos esses que eu tô mostrando pra vocês aqui, eu gosto, gente. Gosto muito. E gosto muito. Você só tem que ver qual é a sua prioridade pra usar cada um deles. Se você quer ele totalmente mate e com cobertura. Se você não quer ele tão seco, mas também com cobertura, pra usar sozinho ou por cima da base. Se você quer ele translúcido, como eu mostrei pra vocês, é uma coisa à parte, né? No caso, esse aqui, que foi uma edição limitada da MAC. Que dificilmente a gente acha coisa assim. Isso aqui eu guardo mais por coleção mesmo. Porque dizer pra vocês que eu uso, eu não uso muito, tanto que eu peguei ele da gaveta agora. E você tem a opção de escolher com o fator de proteção solar. Ó, esse daqui da Daisy Bortolet, se não me engano, era 30 que tinha? Não, 50. Ele tem fator 50 de proteção solar. E eu vi a Celi mostrando um que tem, acho que era 90 que ela tinha mostrado dela. Ou da Eudora, gente, eu não sei. Vocês podem até deixar nos comentários, que eu tô louca pra experimentar. Mas eu acho que esse tipo de produto aqui é ótimo. Ó, tá vendo como ele tem cobertura, gente? É ótimo pra fazer retoque de maquiagem, tá vendo? Quando você quer cobrir, você já aplicou protetor solar, passou algumas horas lá. Aí você quer dar uma retocada, você pode retocar ali com pó. Então, eu acho que isso aqui é uma ótima opção. E esse aqui que eu peguei da Latika, gente, eu tenho um quê com ele? Com esse pó? Eu usei tão poucas vezes, mas eu não uso de dó. Porque as embalagens da Latika são a coisa mais maravilhosa desse mundo. Olha que coisa mais fofa. Que coisa mais rica, sério. Muito lindo. Aí tem essa esponjinha fofa aqui por dentro. E ainda você abre assim, ó. Tipo, muito chique. Então, esse daqui é, assim como todos os outros, uma base em pó. Que eles chamam de pó compacto, né? Que tem espelho e tudo. E que você pode usar pra retocar a sua maquiagem. E esse da Latika, ele não tem tanta cobertura. Tem cobertura também, mas não tem tanta como os outros que eu mostrei pra vocês. Ele também é um ótimo produto de retoque. Lembrando que esse aqui possui um pó, gente. Ele não é um protetor solar. Então, você não tem que usar o pó no lugar do protetor solar. Ele possui fator de proteção solar 27. Assim como esse da Daisy Bortoleto aqui, possui 50. Mas como eu falei pra vocês, vocês já estão com o protetor solar aplicado. O que acontece é que ele só vai ajudar a dar uma reforçadinha e uma retocadinha, entendeu? Então, no caso desse daqui, ele não tem 50, mas ele tem 27. Então, melhor estar 27 vezes mais protegida do que não estar nada protegida. Então, eu sempre dou preferência pra esses tipos de pó, dependendo da ocasião, tá? Então, esse é o pó compacto. Eu geralmente uso esse tipo de pó quando eu quero uma make mais pesada. Ou quando eu tô com pressa e nem base quero aplicar. Quero só tutututu assim no rosto, sabe? Igual eu fiz agora. Eu cobri minha maquiagem. Tô inconformada, mas tudo bem. Mas, pelo menos, vocês sentiram o poder aqui do pó infalible da L'Oreal. Só assim, de curiosidade, a minha cor dele é a 180, tá, gente? A Lining, essa cor aqui, que é a que serve pra mim. A da Daisy Bortoleto aqui é a cor beige. A da Latica também é a beige médio. E a minha da Matte Real é a beige médio também. É tudo beige médio pra mim. Agora, vamos falar aqui dos pós... dos pós soltos. Os pós soltos podem ter cobertura? Sim, eles podem ter cobertura também. Assim como o meu favorito da vida, que é esse aqui, ó. O da Laura Mercier. Ele pode ter brilho e pode não ter brilho. Eu só peguei o com brilho, mas a Laura Mercier tem o matte também, gente. Tá vendo esses pós que eu apliquei aqui no meu braço? Esses pós aqui, eles são totalmente matte. Então, eles vão dar o acabamento matte na sua pele. Mas você pode querer aplicar um pó que deixa, assim, um acabamento um pouco mais brilhoso. Talvez na minha mão dê pra ver tanto como se eu tivesse aplicado na pele. Mas também, gente, como eu falei, eu tô no final do dia, né? Então, vamos lá, né? A gente acaba com tudo aqui. Mas pelo menos consegue mostrar pra vocês o que realmente quer mostrar. E esse tipo de pó, ele dá um acabamento mais com brilho no teu rosto. Então, além dele ter cor, dele também ter cobertura. Não tanto quanto uma base em pó, mas tem cobertura. Tem cor e tem cobertura. Ele também vai deixar o rosto com acabamento glow. Payot tem um pó desse, mas o pó da Payot, gente, acho que o meu até desapegoi. Se eu não desapeguei, eu vou desapegar. Porque ele não é a prova d'água, entendeu? Mas ele também tem uns brilhinhos e tal, que deixam o acabamento muito bonito na pele, sabe? Ele não adiciona cor. Quer dizer, adiciona um pouquinho, gente. Mas ele é o translúcido, entendeu? Ele adiciona só um pouquinho de cor, porque ele ainda é beijinho assim, sabe? Mas o acabamento mais glow. Ó, tá vendo? Agora você tem o translúcido, translúcido mesmo, que é aquele da DeliDeli que eu mostrei pra vocês. Geralmente esse tipo de pó, gente, é o pó pra você usar no dia a dia, sem você tirar foto. Nossa, esse pó fez uma bagunça aqui dentro, ó. Ele é muito fininho. Ele não tem cara de que estoura no flash. Mas esse tipo de pó branquinho, ele tende a estourar no flash. Na hora, assim, ele parece transparente, mas na hora que você pega, assim, uma foto com flash à noite e pá, e bate, tende a ficar aquele brancão no seu rosto, sabe? Então é o tipo de pó que você tem que tomar muito cuidado pra usar. Eu atualmente tenho pouquíssimo desse tipo, mas os que eu tenho não costumam estourar. Esse da DeliDeli eu peguei como exemplo pra mostrar pra vocês, gente, mas eu não sei dizer pra vocês se ele estoura ou não, tá? Mas o que eu tenho da Visela não estoura e o meu RCMA, ele também não estoura, tá? Então tem quem prefira esses pós, assim, mais branquinhos. Esse daqui, que também é um dos meus queridinhos, o pó mineral, não é o pó baked, tá, gente? O pó baked eu usei bastante ele com vocês esses tempos atrás, mas esse daqui é o mineral, ele não é o baked. Esse aqui, ele é um pouquinho... ele não é translúcido, ele só chamam de pó mineral, mas ele tem um pouquinho de cor e um pouquinho de cor iluminadora, tá vendo? Que ele é mais claro do que todos os outros que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Ele até deixou minha mão, assim, um pouquinho mais esbranquiçadinha. Isso porque eu peguei bastante dele, tá? Ele tem o mesmo tipo de acabamento glow que esse da Laura Mercier que eu mostrei pra vocês. Só que com a diferença de que ele é mais claro. Então, no meu tom de pele, ele é perfeito pra usar aqui na área da iluminação. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho pra mostrar pra vocês. Aproveitar que hoje eu usei um pó que não iluminou e eu vou aplicar aqui, ó. Nessa parte dos olhos pra selar. Então, pra mim, esse tipo de pó, gente... Claro que agora que eu tô meio que destruindo a minha maquiagem aqui com vocês, ó. Eu teria que fazer blush, iluminador, tudo por cima de novo pra dar acabamento. Mas eu queria que vocês enxergassem. Olha a diferença, ó. Esse lado aqui, eu não apliquei um pó iluminador. E esse lado aqui, eu apliquei um pó iluminador. Então, esse tipo de pó, ele serve pra iluminar essa área aqui. E ainda dá uma levantada, no qual eu consigo ver uma grande diferença ali no retorno. E olha que o coisinho do retorno é pequenininho, hein? Então, esse tipo de pó, eu adoro usar pra isso. Esse da Miss Lari é o meu favorito pra esse tipo de acabamento, gente. Sério, ele é muito perfeito pra isso. Muito perfeito mesmo. A gente tem aquele tipo de pó solto, gente, que ele também serve pras duas finalidades. Ele serve tanto pra selar a área dos olhos, como o resto do rosto também. Esse daqui, dá pra selar tanto os olhos quanto o rosto. O branquinho, acho que eu falei pra vocês, mas... Eu acho que eu falei pra vocês, mas não custa repetir, né? Vai que eu não tenha falado. Ele não serve pra aplicar aqui na área dos olhos, porque geralmente esse tipo de pó oxida aqui na área dos olhos. E tipo assim, aquilo que você escondeu com corretivo, ele vai lá e salienta de novo, entendeu? Ele acaba deixando mais escuro. Então, não é o tipo de pó ideal pra você aplicar na área dos olhos. Então, você precisa ter um pó específico pra área dos olhos, Sandra? Não necessariamente, tá? Que alguns se destacam por isso, como esse aqui da Miss Lari, que eu acabei de mostrar pra vocês. Que pra mim, eu uso só nos olhos, eu não uso no resto do rosto, porque como eu mostrei pra vocês, ele é claro. Então, eu não uso ele no resto do rosto. Agora, já esse da Playboy, dá pra usar no rosto e nos olhos. Esse daqui, dá pra usar no rosto e nos olhos. Esse aqui, da Bruna Malheiros, ele é feito para os olhos, entendeu? Mas é um tipo de pó que eu uso na cara inteira. Por quê? Eu vou aplicar ele aqui nos meus olhos. Porque ele é totalmente translúcido, ele até ilumina essa parte aqui dos olhos. Mas como eu tô usando com um pincel pequenininho, eu tô concentrando mais ele aqui, entendeu? Se eu pegar ele com um pincel grande, de pó mesmo, e aplicar aqui no resto do rosto, ele não vai clarear tanto como ele clareia aqui. No entanto, eu acho que o da Miss Lari, ele ainda ilumina mais do que o da Bruna Malheiros. Mas esse aqui da Bruna Malheiros, gente, eu uso ele na cara inteira, sem medo de ser feliz. E também é um dos meus queridinhos, tá? Também é. No final, eu faço um apanhadão aqui, tá? Outro que é muito queridinho, que ele tem mais ou menos a mesma característica desse da Playboy. Gente, o da Playboy em custo-benefício é o melhor, tá? Tipo assim, ele é muito bom e muito barato. Todos os outros têm as suas boas características. Mas o pó da Playboy, ele é muito elogiado porque ele é bom, porque ele serve pra tudo e porque ele é barato. Entendeu? Mas cada um deles tem a sua característica que segura, que me segura aqui com ele, sabe? Esse Air Spoon aqui, ele é o típico pó de arroz da vovó, que você usa no corpo, que você usa no rosto, que você usa em tudo, que ele nunca mais acaba porque o pote dele é do tamanho do mundo. Olha ele perto da Playboy. Ele é gigantesco. O da Playboy tem, acho que, 16 gramas, pra vocês terem uma ideia. E esse aqui da Air Spoon, ele tem 65 gramas. Tem 5 vezes mais que o pó da Playboy, entendeu? Então, é aquele pó infinito que você compra pra deixar de herança, sério. Porque ele é muito grande, mas também muito bom. E o mesmo estilo da Playboy. E eu peguei esses dois aqui, gente. Esse daqui da Elf, que ele parece muito com o da Bruna Malheiros, com a diferença de que ele tem um pouco mais de brilhinho. Gente, acho que eu nunca vi um pó tão fino na minha vida. Esse da Elf, eu fiquei, olha, eu fiquei impressionada, ó, de como ele é fino. Eu tô batendo aqui nele de propósito, pra vocês sobem aquela fumacinha, que mostra o quanto o pó é fino, ó. Tá vendo? O único problema é que depois empurraram todas as minhas coisas. Mas ele é muito fino, muito translúcido, não oxida a parte dos olhos e dá pra você aplicar tanto nos olhos quanto no resto do rosto. Agora, tem algum tipo de pó, esse aqui, por exemplo, que ele é bem translúcido, a maquiagem vai ficar bem levinha com ele, quase que imperceptível. Agora, esse tipo de pó, por exemplo, que é o pó da Huda Beauty, que ele é específico pra fazer a técnica baked, sabe? Na verdade, eu não gosto disso, já falei em algum vídeo pra vocês. Ele não é tão fininho quanto esses que eu mostrei pra vocês, mas é o pó perfeito pra você pegar ali com a esponjinha, né? E fazer aquela técnica de colocar pó aqui na área dos olhos e deixar ele cozinhando aqui, assando, né? Como o próprio nome dele já diz, ficar curtindo aqui na pele, pra poder cobrir tudo mesmo. Quando você quiser fazer aquela cobertura power e aí depois que você largou um tempo ele aqui, né? Aí você vai lá e tira. No caso, não vai fazer esse efeito aqui em mim, primeiro, porque eu já tô com um monte de pó, com um quilo de pó no rosto. E segundo, que eu não deixei tempo suficiente. Mas ele é um pouquinho mais grossinho, tem um pouquinho mais de cor que esses outros que eu mostrei pra vocês, porque ele tem essa função. Ah, mas dá pra fazer a técnica baked com outro pó também? Dá, mas quando você pega um pó com cor, no caso essa cor que eu tenho aqui é o Banana Bread, é de um pó mais ou menos a cor de banana, mais amareladinho. Quando você pega um pó com cor e não tão fino quanto esses que eu mostrei pra vocês, a técnica tende a dar mais certo, tá? A cor tende a aparecer mais, a iluminação também, mas tipo, não é o tipo de técnica que atualmente eu gosto de usar, principalmente pra quem tá começando a ter linhas, gente. E assim, gente, desses pós que eu mostrei pra vocês, a maioria deles são meus favoritos, exceto esses três aqui que eu peguei só pra exemplificar. Todos eles são os meus favoritos que eu uso assim no momento. Eu aproveitei pra mostrar os meus favoritos pra vocês e também dizer a função de cada um deles. Não que eu não goste desses daqui, mas eles não são meus favoritos, entendeu? Agora, todos os outros dez que eu mostrei pra vocês aqui são meus favoritos. Se vocês quiserem que eu explique mais sobre outros tipos de produtos, gente, deixem aqui nos comentários, porque eu estou atendendo o pedido de vocês, como eu disse logo no começo do vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações, comentem porque você pode ser a próxima sorteada aqui nos meus desapegos, gente. Eu vou começar a fazer uma organização aqui, vou tirar produtos aqui pra desapegos também, gente. Vamos ver se eu vou conseguir gravar e tudo, mas enfim, bora tentar. Então, deixa bastante joinha aqui e me sigam lá nas redes sociais, gente, porque lá eu conto tudo, dou spoiler de tudo, deixo o nome das ganhadoras, faço sorteio por lá, falo, converso com vocês assim, tete a tete em tempo real, tá? Então me sigam por lá também, eu sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!